Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre gerenciamento de pacotes no Linux OpenSUSE usando o Zipper, uma ferramenta de linha de comandos. Essa ferramenta permite gerenciar pacotes no OpenSUSE e também em outras versões do Linux SUSE, como por exemplo o Slash. Bom, sem delongas, vamos lá. Vou começar abrindo o terminal. Vamos abrir um terminal aqui no Linux. Maravilha. E eu vou mostrar o uso dessa ferramenta, que é o Zipper. A gente escreve ZYPPER. Qual é a sintaxe do Zipper? Ela é relativamente simples. ZYPPER, opções globais, opções globais, o comando que você quer executar, o que você quer fazer, atualizar, instalar um pacote, etc. Alguns comandos têm opções do próprio comando e, eventualmente, argumentos extras. Parece complexo, mas é bem simples, como você vai ver. Então, vamos estudar o Zipper por meio de exemplos. Vou dar vários exemplos de uso da ferramenta. E vamos começar fazendo o seguinte. Vamos visualizar os repositórios de software disponíveis no sistema. Para isso, eu vou emitir o comando ZIPER, LR. É a opção LR. Dou Enter e ele mostra os repositórios de software que eu tenho no meu sistema. Tenho nove repositórios de software no momento. Veja que ele traz as informações bem organizadinhas, a forma de uma tabelinha, tudo formatado, bonitinho. É bem fácil de você visualizar os dados dessa forma. Então, eu tenho nove repositórios aqui na minha máquina. Alguns estão habilitados, outros não. Alguns podem ser atualizados e outros não têm atualização no momento. Então, vou fazer o seguinte. Vamos limpar a tela, então. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos atualizar as listas de repositórios. Para isso, eu vou emitir o comando sudo ZIPER com a opção REFRESH. Então, é ZIPER REFRESH para você atualizar a lista de repositórios. Que é o equivalente ao apt-get-update lá do Linux Debian. Veja que eu estou usando o sudo, porque para executar a opção REFRESH do ZIPER, você precisa ter o privilégio de root. Para alguns comandos do ZIPER, não precisa ser root. Para outros, precisa dos privilégios de administrador. Então, vamos dar Enter. Ele pede a minha senha de root. Enter de novo. Aí, ele fala a respeito das atualizações. Repositórios foram todos atualizados. Todos os repositórios foram atualizados. Excelente. Limpando a tela. Se eu quiser listar as atualizações de pacotes disponíveis, eu vou utilizar o ZIPER com a opção LIST-UPDATES. Então, se eu quiser visualizar as atualizações disponíveis, eu utilizo o LIST-UPDATES. Enter. E aí, ele vai trazer para mim atualizações disponíveis. Tem um monte delas, como você viu. Legal? Todas as atualizações têm o nome da atualização aqui no meio, que você pode usar, inclusive, para fazer a atualização do pacote, se desejar. Excelente. Se eu quiser atualizar os pacotes que estão instalados no sistema, eu vou usar o sudo ZIPER e a opção é UPDATE. Cuidado para não confundir com as opções do apt-get lá do Debian. O sudo ZIPER UPDATE atualiza os pacotes que estão instalados. É equivalente ao apt-get UPDATE. Não confundo UPDATE com UPDATE nos dois sistemas de gerenciamento de pacotes. Então, eu vou dar um UPDATE. E aí, ele vai fazer a atualização dos pacotes que eu tenho instalados. Olha só. Aqueles 29 pacotes que ele listou no comando anterior, ele está mostrando para mim de novo. E vai baixar 129 MB de dados. E fazer a atualização se eu pressionar o S de SIM e Enter. E aí, ele baixa os pacotes. E vai atualizá-los para mim logo na sequência. Você percebe que ele é bem organizadinho, esse aplicativo, esse utilitário. Vou esperar um pouquinho enquanto ele faz o download desses pacotes todos. Vou pausar o vídeo enquanto isso. E assim que ele terminar, eu volto para a gente prosseguir com mais comandos. Muito bem. Levou alguns minutos, mas consegui atualizar os pacotes do sistema. Excelente. Vamos limpar a tela. Então, você aprendeu a atualizar os pacotes do sistema com o Zipper. Uma coisa legal que você pode fazer é exportar a lista de repositórios que você tem para um arquivo. Porque se você precisar importar essa lista em outro sistema ou nesse mesmo sistema por algum motivo, essa lista vai estar disponível. E para isso, você emite o comando Zipper LR. Lembra, LR é para listar os repositórios. List Repository. E aí você vai acrescentar a opção "--export", e dá um nome para a lista. Por exemplo, lista Repos, lista de repositórios. Dá Enter. E aí os repositórios foram exportados para o arquivo lista Repos com a extensão .repo, de repository. Se você dá um ls, lis asterisco, ele mostra o arquivo aqui na minha pasta atual. Legal? Depois, se você quiser importar, o comando é "--import", lista Repos. Excelente. O que mais que a gente pode fazer? Vamos supor que eu queira instalar um pacote em um computador específico, mas eu não sei se esse pacote existe, ou não sei o nome do pacote correto. Então, eu posso procurar pacotes nos repositórios. Vamos supor que eu queira instalar o editor Emacs. Então, eu faço assim para localizar o editor. Zipper, SE, o SE é de Search, Procurar. E aí o nome do pacote, ou a parte do nome que você sabe, Emacs, Enter. E aí você aguarda um pouquinho enquanto ele faz a busca nos repositórios. Olha lá, achou um monte de coisas. Ele mostra os pacotes todos nessa tabelinha, por nome, o resumo e o tipo. E o status na primeira coluna, se ele está instalado ou não. No meu caso, nenhum desses caras aqui está instalado. Quem eu quero instalar é esse primeiro, o Emacs, que é o pacote base do editor Emacs. O nome dele é simplesmente Emacs. É só isso que eu preciso digitar para instalar esse pacote. Então, vamos instalar esse pacote usando o Zipper. Para instalar o pacote, aí sim você precisa da permissão de administrador. Então, eu vou usar o sudo Zipper com a opção Install, ou se preferir, apenas In. Zipper In ou Install. Ambas vão funcionar. E o nome do pacote? Emacs. Dou Enter. Ele pede minha senha, mais uma vez. Veja que ele pede a senha do root e não a minha senha do meu usuário. Legal, ele encontrou o pacote. Tem algumas dependências também que serão instaladas, várias bibliotecas. Ele vai baixar 23 MB. Sim. Enter. E agora é só aguardar o download e a instalação do Emacs do meu sistema. Depois a gente testa, assim que terminar a instalação, para ver se ele funcionou. Então, nove pacotinhos, ele vai baixar e vai fazer a instalação do aplicativo, do utilitário para a gente. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele realiza essas tarefas. Você percebe que o Zipper é bem organizadinho, inclusive para emitir as mensagens na tela. É bem fácil de você ver o que está acontecendo. Eu gosto bastante desse utilitário por conta disso. Ele me parece mais organizado, inclusive, que o apt-get, lá do Debian, Linux Ubuntu, etc. Então, olha que interessante. Está terminando a instalação. Beleza. Emacs está instalado no nosso sistema. Vamos testá-lo? Basta escrever Emacs aqui, ou procurar lá no menu gráfico. Mas vou direto por aqui que é mais rápido. Enter. A gente aguarda um pouquinho. E está aqui o editor Emacs. Olha que maravilha. Instalado com sucesso no computador. Excelente. Vamos supor que eu quisesse atualizar um pacote específico. Você já sabe atualizar todos os pacotes do sistema. Mas e se eu quisesse atualizar só um pacote específico? Por exemplo, o próprio Emacs. Então, deixa eu fechá-lo. Como é que eu atualizo esse pacote? Você vai usar o comando zipper com sudo app up de update e aí Emacs. ou você escreve update dá enter e aí ele tenta fazer a atualização desse pacote. Esse pacote não tem atualização no momento porque eu acabei de instalá-lo. Então, por isso, não tem nada a fazer. Mas se houver uma atualização disponível, ela vai ser instalada para esse pacote. Legal? E se eu quiser remover um pacote do sistema? Vamos supor que eu não quero usar mais o Emacs. Quero retirá-lo do sistema. Também posso fazer isso com o zipper. Para isso, tem que ser administrador sudo zipper remove Olha que fácil. Remove Emacs. Os comandos que você utiliza aqui remove, install eles têm duas formas. Você pode escrever por extenso ou abreviado. Uma breve olhada na página de manual do Zipper vai mostrar todas as abreviações disponíveis para esses comandos. Então, vamos remover o Emacs. Do Enter Os seguintes dois pacotes serão removidos. Continuar? Sim. E aí, ele vai liberar 92 MB após a operação. Beleza. Olha lá. Existem alguns programas de execução que podem usar arquivos removidos pela atualização recente. Você pode querer verificar e reiniciar alguns deles. Bom, vou executar o zipper ps para ver o que está acontecendo. Ele mostra aqui, olha só, os processos em execução que usam arquivos removidos. Isso aqui não deve causar nenhum problema no caso do Emacs. Eu vou tentar executar o Emacs, então, para ver se ele abre. Pronto. Agora ele diz arquivo ou diretório não encontrado, porque ele foi removido. Legal? Bem facinho, né? E se eu quiser obter informações sobre um pacote? Não instalá-lo, mas saber se o pacote existe e obter informações sobre ele. Eu posso usar o zipper com a opção info. Zipper info, seguido do nome do pacote. Por exemplo, pacote Braseiro. Vamos colocar ele aqui. Braseiro. Enter. Ele procura o pacote. Você tem que escrever o nome correto do pacote nesse caso. E se ele encontrar o pacote, ele traz várias informações sobre ele. O repositório onde esse pacote se encontra. O nome do pacote que está lá, para você poder fazer a instalação se quiser. A versão. A arquitetura disponível. Quem fornece. Se está instalado. No momento não está instalado na minha máquina. O status. Tamanho após instalado. E o resumo. Por que serve esse pacote? É uma aplicação para queimar CD e DVD para a interface Gnome. E aí tem uma descrição mais detalhada. Legal? Então, para obter informações sobre o pacote, zipper info, seguido do nome do pacote. Bem tranquilo. Bom, uma coisa interessante que a gente pode fazer também com o zipper é travar um pacote. O que é travar o pacote? Você impede que o pacote seja modificado, atualizado ou até mesmo removido. Então, por exemplo, eu vou instalar um pacote Gvin, que é uma interface gráfica para o VI. Eu vou instalar usando o Zipper, sudo Zipper, install ou in Gvin. Gvin. Vamos instalar esse pacote. Sim, instalar. Se é um download bem pequenininho, é bem tranquilinho. Vamos esperar ele instalar e vamos testar a ferramenta. Já instalou. Vamos testar a ferramenta. É só escrever Gvin e pressionar Enter. Vamos aguardar enquanto abre o pacote. Está instalado. Perfeito. Gvin. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Olha que interessante o que eu vou fazer. Eu vou travar esse pacote, o que vai impedir alterações futuras. Para isso, eu vou usar o comando sudo zipper edge lock, de adicionar trava. Pode ser também a abreviação AL. O AL também vai funcionar no lugar do edge lock, se você preferir. Vou mandar o Gvin. Enter. E ele diz, o bloqueio especificado foi adicionado com sucesso. Então, a gente pode verificar as travas ativas no sistema agora. Para isso, eu vou emitir sudo zipper ll, que é o list locks. Ou simplesmente escreva locks. L-O-C-K-S. Do Enter. E olha só, ele me diz que o Gvin, o pacote Gvin, está travado. Então, eu não consigo, nesse momento, por exemplo, atualizar ou remover o Gvin. Vamos tentar atualizar o pacote para ver o que acontece. Sudo update, sudo zipper update Gvin. Enter. Ele vai tentar fazer a atualização. Olha lá. Aparece a mensagem. O seguinte item está bloqueado e não será alterado por nenhuma ação. Gvin. Então, mesmo que tivesse uma atualização, não conseguiria fazer. Esse é um recurso muito legal, caso você tenha uma versão de um pacote instalado no sistema que funciona perfeitamente e você quer manter aquela versão. Você não quer que ela seja atualizada nunca. Mesmo quando você faz o update de todos os pacotes do sistema. É muito comum você ter uma versão de um software rodando e quando atualiza os pacotes, aquele software em particular para de funcionar ou começa a apresentar algum problema. Então, se você sabe dessa ocorrência com aquele software, você pode bloqueá-lo para edição. E você também pode remover o bloqueio posteriormente. Para isso, você vai usar o sudo zipper remove lock. Remover trava. Seguido de Gvin, do nome do pacote. No meu caso é o Gvin, meu pacote de testes. Então, do enter, o bloqueio foi removido com sucesso. Se a gente olhar aqui o list locks, sudo zipper LL, não há bloqueios de pacotes definidos. Então, nesse momento, se eu mandar atualizar, por exemplo, remover o pacote, consigo fazer a tarefa facilmente. Vamos tentar atualizar o Gvin. Espera um pouquinho. Ela não tem atualização, mas ele não reclamou que não pode atualizar. Agora, ele está liberado para a gente fazer essas tarefas. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Uma outra coisa interessante que você pode fazer com o zipper é o seguinte. Você pode listar correções que são necessárias para o sistema, atualizações necessárias para o sistema. Para isso, você usa o zipper com a opção LP, ou, se preferir, list-patches, ou list-patches, ou simplesmente LP. Dá enter, ele vai me dizer se tem alguma atualização necessária. Não tem nenhuma atualização encontrada no momento. Atualização ou correção do sistema. Se houverem correções para serem instaladas, você executa o sudo zipper com a opção patch. Escreve patch. Dá enter e ele faz a instalação das correções. No momento, não tem nada. Meu sistema está perfeitamente atualizado e totalmente corrigido. Ok? Bem tranquilo, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer também, para finalizar, o que a gente pode fazer com o zipper é atualizar a própria distribuição. Se eu quiser atualizar a distribuição para uma versão mais nova, como é que eu faço? Sudo zipper, e aí, dist-upgrade, ou simplesmente DUP. dist-upgrade, ou DUP. Dou enter, e isso aí vai me levar à atualização da distribuição. Essa minha distribuição é a mais recente. Instalei esses dias, então não tem nenhuma versão mais nova para atualizar. Se houver, ele permite fazer essa atualização. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Tem muitas outras opções do zipper. Eu sempre recomendo consultar as páginas de manual do zipper. Você vai ver que tem muita coisa aqui, muitas opções. Mas o que foi passado aqui no vídeo já dá para você trabalhar tranquilamente com o zipper, gerenciando pacotes aí no seu sistema OpenSUSE, SUS, SLES, etc. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Obrigado por assistir esse vídeo. Aproveite para se inscrever no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.